Senhoras e senhores, anunciamos a presença dos senhores Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Carlos Alberto Franco França, acompanhado do Ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Jr., do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, do Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Fernando Simas Magalhães, do Embaixador José Carlos da Fonseca Jr., do Presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Ministro Augusto Souto Pestana, e do Presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais, Centro Rochas, Sr. Frederico Robinson. Registramos a presença da deputada Grace Elias, do deputado Mário Negro Monte e do deputado da vitória. Senhoras e senhores, neste momento, o Presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais, Centro Rochas, Sr. Frederico Robinson, e o Presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Ministro Augusto Souto Pestana, assinam convênio de cooperação técnica e financeira entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais, Centro Rochas. Aplausos. 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 Assinam, como testemunhas, o Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador, Carlos Alberto Franco França. O Ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Costa Lima de Albuquerque, Júnior. Aplausos. Assinam, como testemunha, a deputada Grace Elias. Deputado Mário Negro Monte. E o deputado da Vitória. Obrigado. 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 Fará uso da palavra o presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais, Centro Rochas, senhor Frederico Robinson. Boa tarde, senhoras e senhores. Inicialmente, gostaria de saudar o ministro de Relações Exteriores, Carlos Alberto França, ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, estendo minhas salvações a todos os secretários presentes e ministros, ao deputado Evair de Mello, estendo meus cumprimentos à bancada, que vem nos apoiando em todo esse momento, ao presidente Augusto Pestana e a toda a equipe da PECS, ao presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, estendo a minha saudação a todos os presidentes das demais entidades aqui presentes, aos diretores da ANM e todas as autoridades aqui presentes. Após citar e destacar os presentes, cumprimentos dos empresários do setor, inclusive a Renata Silveira, representante do Cimagrã, Ceará, em nome de quem eu saldo todas as mulheres do setor. O Centro Rochas sente-se honrado com a presença de todos nessa solenidade. que marca a assinatura do projeto setorial, em parceria com a PECS Brasil. O It's Natural Brasilia Natural Stone é uma iniciativa dos exportadores do setor de rochas ornamentais brasileiros, que, ao longo do ano passado, construíram juntos uma nova proposta de atuação pelo crescimento e valorização dos produtos nacionais no mercado internacional. Mas, antes de falar sobre a união do empresariado pelo crescimento do segmento, quero parabenizar a PECS Brasil por toda a contribuição dada ao setor de rochas e agradecer por essa parceria que está sendo estabelecida. O setor de rochas brasileiro, ele é novo, tem apenas 60 anos, mas temos nos esforçado ao máximo e trabalhando muito pelo crescimento de todo o segmento. Nesse caminho que vem sendo trilhado, temos contado com contribuição muito importante, aqui aproveito para agradecer ao deputado Evair de Mello, um incentivador das rochas ornamentais brasileiras, mais do que isso, um trabalhador brasileiro nato, que pauta pelo crescimento do país. Não posso deixar de destacar o trabalho em conjunto realizado com os principais sindicatos patronais do setor de rochas nacionais. São eles, Sim de Rochas, entidade do Espírito Santo, aqui representado pelo seu presidente, Tales Machado, Sim Rochas, de Minas Gerais, que hoje tem à frente o Eduardo Félix, sucessor do nosso parceiro, Balbino Figueiredo, Simagrã, do Ceará, presidido por nosso parceiro, Carlos Rubens, aqui representado pela empresária, Renata Silveira. Essas três entidades juntas representam cerca de 95% de todas as exportações de rochas ornamentais do país. Agradeço ainda ao apoio sempre presente das federações das indústrias desses três estados, Cris Samorim, presidente da FINS, Flávio Roscoi, presidente da FIEM, aqui representado pelo Balbino, vice-presidente da Federação Mineira, e o Ricardo Cavalcante, líder da FIEM, Ceará. O presidente Augusto Pestana, estamos muito felizes em formalizar hoje a assinatura deste convênio de cooperação técnica e financeira junto à PECS Brasil. Extremamente honrados em podermos contar com a presença, neste ato, do ministro de Relações Exteriores, Carlos Alberto França, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que recentemente visitou empresas do setor de rochas ornamentais, tendo sido o primeiro ministro de Minas e Energia a pisar no chão de nossas empresas. Como destaquei, o setor de rochas brasileiras é novo. Apenas seis décadas separam a data de extração do primeiro bloco de mármore em Cachoeiro Itapemirim, na região sul do Espírito Santo. Ao tempo atual, quando o segmento ocupa a quinta posição como o maior produtor e exportador mundial. E hoje, o Brasil inicia uma nova fase para a promoção de suas belezas naturais no mercado internacional. Ao longo do bienio 2021-2023, vamos desenvolver atividades que busquem ampliar o volume das exportações, aumentar o volume agregado dos materiais naturais brasileiros, ampliar o número de empresas exportadoras e desenvolver um trabalho de aproximação junto a especificadores, designs e arquitetos. Há muito que ser feito. Tenho certeza que não só o time operacional está totalmente envolvido, mas todos os empresários do setor de rochas ornamentais brasileiros, aqui presentes, aqui representados por este grupo de empreendedores do setor, vindos de vários estados, aos quais me direciono. agora, para agradecer a confiança no trabalho do Centro Rochas. Continuaremos trabalhando juntos, assim como foi desde o início deste processo. E sempre com total transparência, porque juntos somos mais fortes. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, ministro Augusto Souto Pestana. Sr. Ministro do Estado das Relações Exteriores, Sr. Ministro do Estado das Minas e Energia, Sr. Deputado Federal Ivair de Mello, na pessoa de quem saúdo as autoridades presentes, deputados, Sr. Secretário-Geral das Relações Exteriores, senhoras e senhores empresários, colegas do Itamaraty, senhores secretários do Itamaraty, colegas da Apex, amigos, é com grande satisfação que, na Casa de Rio Branco, venho reiterar o compromisso da Apex com a internacionalização do setor de rochas ornamentais do Brasil. Sr. Chanceler, embora o setor integre o complexo da mineração e da indústria, Sr. Ministro de Minas e Energia, é o Ministério das Relações Exteriores que ostenta a pedra brasileira em seu nome há mais de 120 anos. Numa tradução livre, Itamaraty é a água que corre pela pedra ou que esculpe a rocha. Em outras palavras, poder brando. Estamos aqui, neste verdadeiro palácio, ou templo, como dizíamos, deputado Ivair de Mello, um templo do soft power brasileiro que é solidamente edificado em pedra do Brasil. O histórico da Apex com as nossas rochas pode ser bem mais recente, mas a agência tem orgulho em dizer que, há mais de duas décadas, apoia os empresários do setor em sua jornada de internacionalização. O Brasil é hoje um dos cinco maiores produtores e exportadores de rochas ornamentais no mundo. Foi uma vitória internacional para um segmento que congrega milhares de empresas em várias partes do país, gerando meio milhão de empregos diretos e indiretos. Vão aqui o reconhecimento e o agradecimento da agência a todos os que contribuíram para a construção desse patrimônio. Para os próximos cinco anos, espera-se que o mercado mundial de rochas ornamentais registre um crescimento expressivo. Serão novas oportunidades e fronteiras abertas a empresários também de menor porte, que contarão com o apoio, com o suporte de o turno da Apex Brasil na transformação dessas possibilidades em negócios concretos. E é essencial sublinhar, neste momento, que as atividades do marco de nossa nova parceria com o Centro Rochas devem ser entendidas acima de tudo como um resultado da mobilização do próprio empresariado brasileiro em torno da relevância da agenda de internacionalização. É uma parceria que reflete a necessidade de um sempre bem-vindo adiornamento, de uma atualização com os anseios e com o nível de ambição dos atores privados. O projeto que ora iniciamos contempla ações digitais fundamentais no contexto da pandemia que vivemos, mas fortalece iniciativas com vistas à agregação de valor para as nossas exportações. Algo que foi muito bem dito no discurso do presidente do Centro Rochas. É um projeto que estará aberto a todas as empresas e a todos os interessados em escrever mais um capítulo da história das rochas ornamentais brasileiras no exterior. Para que isso aconteça, é fundamental que trabalhemos cada vez mais juntos. Digo isso com a intenção de reforçar aspectos cruciais para a PECS Brasil em suas ações de promoção. O diálogo aberto, permanente e a coordenação de esforços. Com o Itamaraty, com o Ministério de Minas e Energia, com os demais órgãos governamentais, com o Legislativo e, claro, com nossos bravos empresárias e empresários, atuaremos em sintonia e sinergia para alargar os horizontes internacionais do setor, trazendo mais renda, empregos e tecnologias para o nosso país. contem com a PECS Brasil ao lado de todos e de cada um para desbravarmos juntos esses novos caminhos das pedras no exterior. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o deputado federal Evair Vieira de Mello. Boa tarde a todos. Saudação ao nosso Embaixador França. Obrigado por nos receber na casa que a Vossa Excelência lidera com grandeza e com muita competência. Saudação também ao nosso ministro Bento e, como disse aqui o nosso Pestana, a curiosidade, Itamaraty, que tem a referência na rocha e na pedra, tem as mesmas iniciais do nosso Itapimirim, o nosso cachorro Itapimirim, que Itapimirim é o nosso município de origem de todos nós do setor de rocha no Espírito Santo. O nosso município mãe é Itapimirim. Tão feliz com a incidência e competência de quem escolheu esses dois nomes. Acho que isso nos dá muita responsabilidade, deputado da Vitória, deputado da Igreja, deputado do Mário Negro, Monte Junho e deputado do Zé Carlinho, que, embora seja da casa, hoje foi revelado a sua origem, na verdade, São José da Broinha é a sua origem. E eu muito feliz aqui porque eu acho que é quase que bíblica essa nossa ação aqui hoje, porque é bíblica a expressão construir sobre a rocha. E nós estamos literalmente hoje numa agenda tratando de rochas ornamentais nos maiores tempos, com certeza, à disposição das rochas ornamentais brasileiras, o que é a Brasília e, naturalmente, o Itamaraty, o Palácio do Planalto, que é a mais pura expressão daquilo que é um setor que é aparentemente muito novo, são só 60 anos, mas que já tem a pujança e a competência que tem o setor de rocha brasileiro. E se o Espírito Santo hoje, Pestana, senhores ministros, é o que é, deve-se, inclusive, à Brasília. Foi na prospecção de mármore para Brasília, Zé Carlinho, que surgiu, então, a necessidade de abrir as pedreiras lá de Itaoca, a Pedra, em Cachoeira, de Itapemirim, que é onde nós, com muito orgulho para nós, foi realmente, assim, uma data que vai ficar na memória dos capixabas, o gesto do ministro Bento estar com a gente dentro de uma pedreira, dentro das jazidas de Itaoca, a Pedra, de onde saíram esse mármore que nós estamos pisando sobre ele. O ministro Bento esteve lá com toda a sua comitiva e, naturalmente, marca para nós o importante, aí, ministro França, agradecer muito a esse governo, liderado por Jair Bolsonaro, e Vossa Excelência tem a responsabilidade de cumprir essa agenda aqui do nosso Itamaraty, um governo que, efetivamente, não só no discurso, mas na prática, tem um reconhecimento e entregas estruturantes para o setor produtivo brasileiro. Isso faz muita diferença. E agradecer muito ao presidente Jair Bolsonaro, que, mesmo diante dessa praga da humanidade que nós estamos expostos sobre ela, que é essa peste do Covid, em momento algum deixou com que o setor desanimasse, deixou com que o setor não acreditasse que fosse possível. Porque esse setor, ministro Bento, literalmente, enquanto descansa, carrega pedra. Essa é a nossa expressão. Mas, com certeza, e esse gesto aqui, Pestana, da Apex, que faz, é um gesto de estímulo para que o setor continue realmente representando com grandeza o Brasil. Eu tratava agora na elegância do ministro Pestana, que nos recebeu na sua sala. Eu diria que o Brasil dispensa cartão de visita, o Brasil dispensa outros presentes que não sejam dos seus próprios produtos. O presidente da República, e eu pedi aqui ao ministro França, e com certeza ao corpo diplomático, para que pudéssemos realmente usar as nossas embaixadas, que são tantas por esse planeta todo, para que fossem verdadeiras exposições de nossas rochas ornamentais, e do nosso café, naturalmente, senão eu também perco a minha retoma do café lá, porque o Brasil tem a apresentar. O Brasil, que realmente tem um papel importantíssimo nessa pandemia. O mundo assolado por essa pandemia, o Brasil criou, inclusive, na plataforma global, a certeza de não faltar alimento. Isso é muito sagrado, é muito caro para nós brasileiros. essa é a maior bandeira que o Brasil pode realmente se gabar pelo mundo afora, Zé Carlin. Nós produzimos alimento hoje para cinco vezes a nossa população. Isso mostra a nossa responsabilidade, a nossa estratégia, mas nós temos que fazer dessa nossa competência também uma plataforma de negócio, Negro Motos Júnior, para que possamos realmente avançar cada dia mais. Então, minha palavra aqui de agradecimento. Eu fiz aqui, usei da prerrogativa parlamentar hoje, sem acordo de visita, eu não aceito transformar em convite com meus parlamentares, mas eu queria, num gesto, fazer uma convocação aqui em público ao nosso ministro que ele está convocado para que possa também repetir o trajeto feito, então, pelo ministro Bento, para que ele possa realmente se sentir, para ele perceber a força do empresariado Capixaba, que representa aqui o cearense, o baiano, naturalmente o mineiro, de tudo isso mais, mas o Espírito Santo, nesse momento, é uma base importante, seria, assim, de muito orgulho para todos nós recebê-lo, então, dentro da nossa jazida, dentro das nossas empresas, deputada Grecia Elias, as empresas mineiras e Capixabas e baianas também, que estão muito próximas da vitória, para que possamos passar a nossa força. Ministro Bento e ministro França, leva ao presidente Jair Bolsonaro a nossa gratidão, acho que posso falar em nome dessa base parlamentar aqui o nosso compromisso, presidente Cris Samorini, a única presidente das federações das indústrias nesse momento do Brasil, que representa também o nosso Espírito Santo, acho que esse é um gesto importante, eu trago o compromisso para o setor produtivo, esse parlamento não vai se frutar de votar as reformas necessárias e de fazer os enfrentamentos necessários para que esse Brasil possa fazer realmente a competitividade, gerando emprego, renda, temos nossos problemas sociais, nós queremos gerar riqueza e renda e fruto dessa renda nós vamos trabalhar assim para podermos fazer inclusive a inclusão de quem mais precisa com os programas sociais tão necessários, importante estratégia para o país, mas em momento algum nós possamos deixar de prestigiar quem trabalha, quem produz, quem emprega, quem gera riqueza e eu tenho certeza de que esse governo liderado por Jair Bolsonaro vai ter e tem os seus ministérios muito competentes para fazer essa distribuição da riqueza social quando for necessário e está sendo necessário e só está conseguindo fazer auxílio emergencial, só está conseguindo comprar vacina para os brasileiros, está conseguindo manter os hospitais filantrópicos e públicos abertos porque teve um setor produtivo, desculpa a expressão, que não frouxou nessa pandemia, continua trabalhando, correndo risco, eu sempre digo que tem três pestes que assolam a humanidade, a guerra civil, nós parece que estamos à margem dela, a fome e a peste que assolam a humanidade e nós, ministro, somos uma geração de brasileiros, muitos de nós aqui, netos ou bisnetos ou até tataranetos de imigrantes que vieram para esse território fugidos da guerra, da fome e da peste, então também tem no nosso subconsciente a coragem e a competência do enfrentamento, isso é muito importante, nós só estamos aqui porque a voz, bisavose, tataravose, os nossos antepassados não se curvaram diante dos desafios que estavam postos na África, na Ásia ou na Europa, se aventuraram por essas águas turbulentas e vieram construir aqui realmente um grande país de oportunidade, então o Brasil tem que dar um exemplo para o mundo de grandeza e de resposta para esses nossos imigrantes que um dia vieram para cá tirar pedra, fazer agricultura, fazer indústria, ou seja, nós temos no nosso subconsciente esse desejo de superar os nossos desafios e nós estamos dando uma resposta global, é possível enfrentar a pandemia, é possível fazer programas sociais, mas acima de tudo continuar produzindo renda e riqueza para que possamos dividir e fazer inclusão em todos os brasileiros. Ministro França, muito obrigado por abrir o Itamaraty, um gesto que é muito significativo para todos nós e tenho certeza, eu posso falar aqui em nome do setor produtivo e em nome do parlamento, nós vamos orgulhar essa casa pelo seu histórico de relações comerciais, pela boa diplomacia brasileira que Vossa Excelência representa, mas inspirada aqui sempre no nosso almirante, também hoje lidera o nosso Ministério das Minas e Energia, que o seu jeito próprio de ser está fazendo uma transformação e potencializando realmente o setor de petróleo, óleo, gás e mineração com grande janela de oportunidade. E naturalmente tem aqui a nossa Apex, agora com o Pestânio, eu quero me permitir aqui fazer uma referência ao Segovia, que estava lá na Apex, esse entendimento que realmente a Apex tem que ter utilidade e trazer soluções para os brasileiros. Pestânio, esse documento de hoje, esse gesto com o setor, ele traz resposta para o setor que precisa, ele traz soluções que precisa, porque tem extrema utilidade. Esse gesto que a Apex faz nesse compartilhamento vai virar alimento na mesa dos brasileiros, vai virar PIB na balança comercial, vai virar uma plataforma de orgulho para os brasileiros. Então, obrigado, Apex, por esse reconhecimento, por essa liderança e tenho certeza que tem no Parlamento e vai ter no setor empresarial brasileiro assim o eterno reconhecimento. É sobre a rocha que nós vamos construir esse projeto a partir de hoje. Que Deus nos abençoe e vamos ao trabalho. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Jr. Meu querido amigo, chanceler, embaixador Carlos França, em nome de quem cumprimento a todo corpo diplomático presente, com a saudação especial ao nosso secretário-geral. Seja muito bem-vindo de volta ao Brasil. caros amigos, deputados federais, deputada Grace Elias, deputado Mário Negromonte, deputado da Vitória e deputado Evair de Mello. Eu gostaria de agradecer aos deputados, a Câmara dos Deputados e ao Congresso Nacional por tudo que nós temos conquistado no setor de minas e energia. se não fosse o apoio de vocês, o trabalho que nós procuramos realizar, o Executivo e o Congresso Nacional, nós não teríamos realizado o maior leilão de petróleo e gás do mundo, que realizamos no final de 2019. Tampouco teríamos enfrentado a pandemia, prestando os serviços essenciais de energia elétrica e também dos minerais essenciais, se não fosse o apoio da senhora e dos senhores. Como também não teríamos aprovado o novo marco legal do gás natural, que será fundamental para a retomada do crescimento do país e também para a reindustrialização do nosso parque industrial. Então, muito obrigado a vocês. Secretária de Juta de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, doutora Lília Mascarenhas, meu querido ministro Augusto Pestana, presidente da Apex Brasil, doutor Tarso Mendonça, diretor da Agência Nacional de Mineração, representando, nesse ato, nosso diretor-geral Vitor Bica, meu caro amigo, fico muito feliz em reencontrar você e os amigos do Espírito Santo, Frederico Robson, presidente da Centro Rochas, e não poderia deixar de fazer uma menção especial à presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, uma parceira também do Ministério. A senhora é realmente uma pessoa engajada dentro daquilo que a senhora se propôs a fazer. Parabéns pelo seu trabalho, conte sempre conosco. Caros amigos, senhoras e senhores, boa tarde. O setor de rochas ornamentais se insere no programa Mineração e Desenvolvimento, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia e aprovado e lançado pelo presidente Bolsonaro em 2020. Dentre as mais de 100 metas do programa, encontram-se as seguintes. Implementação de melhorias ao segmento mineral a partir de experiências internacionais exitosas. Promoção do desenvolvimento socioeconômico local e regional com responsabilidade ambiental. Estímulo aos novos empreendedores e mercados. Geração de novos produtos e mercados, agregando valor aos bens minerais produzidos no país. Desenvolvimento de políticas específicas para o setor, em função de suas peculiaridades. E participação da mineração em eventos e feiras nacionais e internacionais. Como acabei de dizer, isso aqui são metas do programa Mineração e Desenvolvimento, aprovado e lançado pelo presidente Bolsonaro em 2020. e eu acho que essa cerimônia, esse ato de hoje, simplesmente simboliza tudo isso que nós aqui estamos construindo. Hoje, com o presente projeto setorial, estamos colocando em prática, como eu disse, todos esses objetivos. No mês de maio, com imensa satisfação, chanceler, visitei algumas localidades do Estado do Espírito Santo, a convite do deputado Evair de Mello e na companhia dos deputados da Vitória, Sanderson e Hélio Lopes. O Estado é o maior produtor e exportador de rochas ornamentais do país. Na visita, o que mais me impressionou foi a resiliência do setor, que se recuperou do choque da pandemia nos quatro últimos meses de 2020. Em 2021, o desempenho do segmento igualou-se ao período pré-pandemia. É lógico que, como ministro de Minas e Energia, eu entendo ser uma obrigação visitar um setor como esse. E, como brasileiro e como cidadão, para mim, foi um privilégio e uma honra lá estar. Muito obrigado. Obrigado. Por mais que o Brasil seja o quinto maior produtor e exportador mundial de rochas ornamentais, tendo exportado em 2020 2,16 milhões de toneladas, nós precisamos diversificar os nossos compradores. Atualmente, muito concentrados nos Estados Unidos, seguidos pela China. Hoje, 80% do que vendemos se constituem de chapas e produtos acabados. Estou convicto de que a parceria firmada hoje contribuirá sobremaneira para o desenvolvimento regional e social do país, uma vez que o segmento de rochas ornamentais traz, como componente característico, uma ampla rede de pequenas e médias empresas, gerando empregos e rendas em diversas localidades do país. Servirá também para projetar ainda mais as rochas ornamentais do Brasil para o mundo. Disseminará a diversidade e atratividade das rochas nacionais, desde as mais tradicionais até as mais exóticas. É o Estado trabalhando em sinergia com as empresas. vida longa a cooperação entre a PECS e o Centro Rochas. Vida longa a articulação sempre bem-vinda e exitosa entre o Ministério de Relações Exteriores e o Ministério de Minas e Energia para a promoção de segmentos da economia que conjugam a diversidade dos nossos recursos minerais com a criatividade e a beleza da cultura e da arquitetura brasileiras. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Carlos Alberto Franco França. Queria... Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a presença do Almirante Bento Albuquerque, Ministro de Estado das Relações e da Ministro de Estado de Minas e Energia. Quase que troquei aqui. Olha, vamos considerar, vamos levar o presidente. É uma grande alegria ter V. Exª aqui hoje. Queria cumprimentar, claro, o deputado federal Ivair de Mello e também registrar e agradecer a presença aqui da deputada federal Grace Elias, do deputado federal da Vitória e do deputado federal Mário Negro Monte Júnior. E também do deputado embaixador José Carlos da Fonseca aqui presente. Claro, agradeço aqui ao presidente do Centro Rocha, ao senhor Frederico Robinson, também à senhora Cris Samorini, presidente da Federação de Indústria do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado pela presença aqui hoje, pelo prestígio. O presidente da Apex Brasil, ministro Augusto Pestana. E, por último, mas não menos importante, registrar aqui a minha alegria e o conforto que me dá até ao meu lado no Itamaraty, o secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Fernando Simas Magalhães. É com grande satisfação que assisti hoje a assinatura do convênio de cooperação técnica e financeira entre a Apex Brasil e o Centro Rochas. Passo decisivo para apoiar empresas brasileiras do setor de rochas ornamentais, agregar valor a seus produtos, promover suas exportações e projetar a imagem do produto brasileiro no exterior. E esse entendimento se reveste de grande importância para a nossa economia por várias razões. Em primeiro lugar, o setor mineral responde por cerca de 2,5% do PIB, gera cerca de 3 milhões de empregos diretos e indiretos e mais de 50 bilhões de reais em tributos e royalties ao ano. Trata-se de um setor dinâmico e inovador que se desenvolve de forma sustentável a partir de um quadro regulatório moderno indutor de novos investimentos. Sabe, deputado Leval de Mello, quando eu era aluno, ainda me preparando para o Estudo Rio Branco, eu já havia sido exposto a uma das preciosidades de Espírito Santo que é a torta capixava, que era preparada pela dona Regina da Costa Fonseca. Quando eu estudava com seu irmão, o Rodrigo, hoje nosso colega que está no setor de promoção comercial do Consulado Geral em Miami, eu gostava muito quando ele me levava para estudar na sua casa porque a dona Regina fazia a torta capixava e o doutor José Carlos da Fonseca, na época era ministro do Tribunal Superior do Trabalho, nos contava ali um dedo de prosa sobre a experiência dele como vice-governador do Espírito Santo, como presidente do IBC, como deputado federal que ele foi também. E agora, conversando com o deputado Evair de Mello hoje, ele me expôs aí sobre a riqueza e de outra preciosidade do Espírito Santo que é o setor das rochas ornamentais. E o nosso desafio, o grande desafio, deputado Evair de Mello, no setor mineral é diversificar nossas exportações que ainda são muito concentradas em minério de ferro que responde por cerca de 80% das vendas ao exterior. Em segundo lugar, deputada Grecia Elias, o setor mineral ele é estratégico para o nosso país notadamente quando se tem em vista o papel dos chamados minerais críticos que são essenciais para a indústria de tecnologia de ponta, de defesa e para as inovações tecnológicas na área da transição energética inclusive é um compromisso internacional do Brasil, quer dizer, do mundo, para combater os efeitos da mudança climática. O Itamaraty, deputado da Vitória, ele acompanha atentamente essa questão não apenas do ponto de vista de promoção comercial mas também de nossa participação em fóruns multilaterais que tratam do tema assim como das parcerias bilaterais estratégicas nesse domínio como aquelas mantidas com a Alemanha, com os Estados Unidos, com a Índia, com o Japão. No âmbito do setor mineral, o subsetor de transformação de não metálicos no qual se inserem as rochas ornamentais é o que mais gera empregos e o presidente Bolsonaro já nos disse nesse momento e o deputado Ivair de Mello nos recordou aqui o brasileiro quer vacina e quer emprego. São números que impressionam mais de 12 mil empresas em sua ampla maioria de pequeno e médio porte que geram quase meio milhão de empregos diretos e indiretos. Eu vou repetir aqui quase meio milhão de empregos diretos e indiretos. O Brasil já ocupa a posição de destaque entre os maiores produtores e exportadores de rochas ornamentais. Somos o quinto país do mundo nessa área e há potencial para alavancar ainda mais a nossa participação nesse segmento de mercado acarretando resultados positivos adicionais em termos de geração de renda e de empregos. O Itamaraty em colaboração com o Ministério das Minas e Energia tem contribuído para aprofundar a participação do Brasil nos mercados tradicionais abrir novos mercados fomentar parcerias diversificar produtos agregar valor e inovar. A parceria hoje estabelecida entre o Centro Rochas e a Apex Brasil é passo instrumental para o êxito desse processo mas certamente não será o último. Seguiremos trabalhando em conjunto e estabeleceremos sinergias que seguramente trarão frutos ao setor de rochas ornamentais e a seus trabalhadores contribuindo igualmente para o desenvolvimento dos estados produtores em benefício de toda a economia brasileira. Antes de me despedir dos senhores aqui de agradecer novamente a presença de todos dizer ministro Pestana e almirante Bento Buquerque que fico muito feliz que o Itamaraty possa hoje aqui nesse dia sediar esse evento. A casa está aberta aqui a iniciativas dessa importância desse porte que realmente engrandecem esta casa e a fazem cada vez mais e é o desejo do presidente meu também que ela se integre cada vez mais a cadeia produtiva nacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Está encerrada esta cerimônia.